Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Blubo S3, então, bora para o vídeo. O S3 é fabricado pela Blubo e roda Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 30 de abril de 2018 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui a tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 402. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz e a GPU é a Mali T860 MP2. Suas câmeras são fabricadas pela Samsung, a traseira possui 21 megapixels com oceá de 5 e a frontal possui 3 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 883 MHz e uma memória interna de 64 GB, expansível até 256. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.0, ele possui NFC, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria, que é o destaque do aparelho, possui 8.500 mAh, fabricada pela Blobo com uma entrada de energia de 12V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com motores virtuais, um corpo em metal, alto flancha na parte de baixo, disponível nas cores preto e champanhe e um peso de 280 gramas. Ele está sendo encontrado por R$ 509,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário e seus prós ficaram assim. Android 8.1, que é a nova versão do Android, para quem está querendo ter um celular que já venha de fábrica com essa versão, o Blobo S3 já vem de fábrica com o Android 8.1. A sua tela, que apesar do preço, é uma tela Full HD com proteção Gorilla Glass 4, o que garante que ela tem uma boa percepção, tem uma boa resolução e também tem uma proteção que é a Gorilla Glass 4. Seu processador MT6750T é um processador de entrada, querendo ou não, é um octa-core de entrada, intermediário, se é o Elio P20, Elio P23, mas é um processador que garante um bom desempenho, roda a maioria dos jogos da Play Store e os que ele não roda na qualidade padrão, se você abaixar um pouquinho ele roda sem problemas. Além do fato que ele tem um ponto importante para esse celular, que é a eficiência energética que esse processador consome muito pouco quando ele tem que fazer tarefas básicas. Memória RAM, que apesar do preço de R$ 500, que nessa faixa geralmente os aparelhos vêm com 3GB de memória RAM, ele manteve os 4GB que garante que você vai conseguir usar o aparelho por um bom tempo, antes de ele começar a apresentar lentidões ou travamentos. Suas câmeras fabricadas pela Samsung, tudo bem que não são os melhores modelos de câmera da Samsung, mas já estão melhores que os modelos da Omnivision que geralmente equipam os aparelhos da faixa de R$ 400 até R$ 500. Esse aparelho também possui NFC, porque quem não conhece, NFC é um sistema de comunicação de curta distância que é usado para substituir geralmente cartões de crédito e também cartões que você passa em cartacas e também o cartão de transporte público. Você consegue ler o cartão com o celular e você começa a usar o celular como se fosse o cartão, você chega e encosta e o celular faz o trabalho do cartão. E a ceja do bolo, sem dúvida nenhuma, é a sua bateria de 8500 mAh. É uma bateria que aliada com o processador MT6750T vai te garantir uma ótima autonomia de bateria. E o contra ficou que ele não tem fone de ouvido, mas isso eu já te dou uma solução. Eu vou deixar aqui no card, vai estar passando agora, o review que eu fiz do fone de ouvido LH811 da Andoé, inclusive está tendo sorteio e o resultado sai amanhã, quarta-feira, então corre lá caso você não esteja participando do sorteio. E é uma ótima opção para esse tipo de celular que não possui entrada de fone P2, que você ou usa um fone Bluetooth ou tem que usar um adaptador Type-C para P2. Mas me diz aí, você comprei o Bluegrass 3? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário, junto com o link do vídeo do review do fone de ouvido LH811. Então foi isso, se você curtiu o preview do Bluegrass 3, deixa que like, se está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.